Mas menino É o que? Mas menino É o que? Mas menino É meu amigo uma dica viu Você pode beber cachaça o dia todinho Mas quanto mal você bebe mais fabrica cachaça no alambique Você acaba com a sua vida mas com o alambique você não acaba não viu Em branco He he O caba quando fica velho só serve para três coisas Tomar café Mijar o dedão do pé E sem levantar o caburé E pensar em mulher Vai dormir seu caburé He he Atenção mulherada não precisa brigar Eu sou de todas Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo estou disponível De todas vocês não Bom, só para a mulher aqui de casa Eu negar Vocês estavam todos alegres né He 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 O caba quando fica velho só serve para três coisas Tomar café Mijar o dedão do pé E sem levantar o caburé E pensar em mulher Vai dormir seu caburé He 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 Atenção mulherada não precisa brigar Eu sou de todas Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo estou disponível De todas vocês não Sou para a mulher aqui de casa Eu negado Vocês estavam todas alegres né He 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 Negada, feriado para mim só é Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Esses dias tudo é feriado para eu Ora mal, presta uns descansos também negado É ou não é? É ou não é? Negada, feriado para mim só é Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Esses dias tudo é feriado para eu Ora mal, presta uns descansos também negado É ou não é? É ou não é? Mas menino É ele é? Eu não acredito negado O seguinte é isso As mulheres mandando mensagem para eu no WhatsApp Bem cedo de tarde e de noite Mas menino Eu não tenho culpa que eu sou doce não Viu? He 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 É meu amigo uma dica Viu? Você pode beber cachaça o dia todinho Mas quanto você bebe Mais fabrica cachaça no alambique Você acaba com a sua vida Mas com o alambique você não acaba não Viu? Hein? Mas menino É o que? Mas menino É o que? Mas menino É o que? É o que? É o que? É o que? Baião, quer comer um churrasquinho gostoso e um baiãozinho de dois gostoso? Não pense duas vezes. Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado Viana. Comei lá o churrasco e o baião, foi agora. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato? Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado Viana. Pensa uma melancia boa, doce, doce como mel. Vou buscar a minha agora. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, Caio, tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Nem levou milho pra bichinha, mano. Quando tu for visitar ela, por favor, leva o milhinho. Leva milho, leva milho, leva milho. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, Roberto, tu foi visitar, cara, a minha jumentinha sebastiana. Nem levou milho pra bichinha, quando tu for leva milho, viu? Leva milho, leva milho. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, Juliano, tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Nem levou milho pra bichinha, mano. Quando tu for visitar ela, por favor, leva milho. Leva milho, viu? Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Eu não acredito, hein? 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 Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, Pedro, tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, mano? Tu não levou milho pra ela, mano? Deixa você ser vergonha, mano. Leva milho pra bichinha, por favor, viu? Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra ela, mano? Leva milho pra eu, viu? Ei, Leandro, tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Não levou milho pra bichinha, mano? Quando tu for, leva milhinho pra bichinha. Por favor, leva milho, leva milho. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, Leonardo, tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Nem levou milho pra bichinha, mano? Quando tu for visitar, leva milho. Leva milho, viu? Leva milho. Hehe, quem fala como dá chupeta, sorriso mais puro. Do Brasil. Hehe, quem fala como dá chupeta, eu estou ali, manda que saco pra eu, viu? Ei, João. Ó, quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana, leva milho pra bichinha, viu? Que a bichinha tá querendo milhinho, viu? Hehe. Hehe, atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso, tá bom, bonito? Sou eu. Hehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote no comentário, eu quero passar o fim de semana com você. Se tudo for sorteada, vai passar o fim de semana, mas eu nessa rede tucum aqui, ó. Parecido um arco-íriso. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote no comentário, eu pago as suas contas. Se tudo for sorteada, vai pagar meu papel de água, de luz e meu aluguel. Vai perder, meninas. Essa grande e mega promoção, hein? Hein? Hehe. Hehe. Hehe, atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso, tá bom, bonito? Sou eu. Hehe. Hehe. Hehe, que fala o homem da chupeta, eu estou ali, mande aquezaque pra eu. Pensa, vocês estão vendo essa bicicleta aqui, estão vendo, ó? Essa bicicleta aqui, estão vendo, estão? Estão vendo ela, estão? Não é minha não, é da mulher, viu? Vocês pensaram que era minha, é não, é da mulher. É da mulher. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário, eu quero almoçar com você. Assou tudo que for sorteada, vai almoçar com eu. Arroz, com carne de poio cozinhado. Vai perder a promoção, meninas. Hehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário, eu quero tomar café com você. Assou tudo que for sorteada, vai tomar café mais eu aqui na mesa. Vai perder, meninas, essa grande promoção, hein? Hehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote no comentário, eu quero comer pão. Assou tudo que for sorteada, vai comer pão mais eu. Vai comer mais eu pão. Hehe. Ai, 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 ai. Enquanto for visitar minha jumentinha Sebastiana, cara, leva milho pra ela, cara. Por favor, leva o milhinho pra Sebastiana, minha jumentinha, viu? Leva milho, leva milho. Hehe. Hehe. Atenção, morrinho e região. Quer comer um churrasquinho gostoso e um baiãozinho de dois gostoso? Não pense duas vezes. Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado, viana. Comei lá o churrasco e o baião roi agora. Hehe. Quem fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato? Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado, viana. Pensa, melancia boa, doce, doce como mel. Vou buscar a minha agora. Hehe. Quem fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Caio. Tu foi visitar minha jumentinha Sebastiana, cara? Nem leva o milho pra bichinha, mas. Quando tu for visitar ela, por favor, leva o milhinho. Leva milho. Leva milho. Leva milho. Hehe. Quem fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Roberto. Tu foi visitar, cara. A minha jumentinha Sebastiana. Nem levou milho pra bichinha. Quando tu for, leva milho, viu? Leva milho. Leva milho. Hehe. Hehe. Quem fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Juliano. Tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana. Cara, nem levou milho pra bichinha, mas. Quando tu for visitar ela, por favor, leva milho. Leva milho. Viu? Hehe. Hehe. É que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Eu não acredito. Hein? 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 Hehe. Que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Pedro. Tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, mas. Tu não levou milho pra ela, mas. Deixa você ser vergonha, mas. Leva milho pra bichinha. Por favor, viu? Hehe. Hehehe. Hehehe. Que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Leandro. Tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, cara. Não levou milho pra bichinha, mas. Quando tu for, leva milhinho pra bichinha. Por favor, leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Leonardo. Tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, cara. Nem levou milho pra bichinha, mas. Quando for visitar, leva milho. Leva milho, viu? Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Hehehe. 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 Que fala, como dá chupeta, eu estou ali. Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, João. Ó. Quando você for visitar a minha jumentinha Sebastiana. Leva milho pra bichinha, viu? Que a bichinha está querendo milhinho, viu? Hehehe. Hehehe. É, atenção, loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso, tá bom bonito? Sou eu. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero passar o fim de semana com você. Se tudo for sorteada, vai passar o fim de semana, mas eu nessa rede tucum aqui, ó. Parecido um arco-íris. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu pago as suas contas. Se tudo for sorteada, vai pagar meu papel de água, de luz e meu aluguel. Vai perder, meninas, essa grande e mega promoção, hein? Hein? Atenção, loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso, tá bom bonito? Sou eu. É, 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 que fala o homem da chupeta, eu estou ali, mande a guzaco pra eu. Pensa, vocês estão vendo essa bicicleta aqui, estão vendo, ó? Essa bicicleta aqui, estão vendo, estão? Estão vendo ela, estão? Não é minha não, é da mulher, viu? Vocês pensaram que era minha, é não, é da mulher. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero almoçar com você. A sua, tudo que for sorteada, almoçar com eu. Arroz com carne de poio cozinhado. Vai perder a promoção, meninas. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero tomar café com você. A sua, tudo que for sorteada, vai tomar café mais eu aqui na mesa. Vai perder, meninas, essa grande promoção, hein? Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero comer pão. A sua, tudo que for sorteada, vai comer pão mais eu. Vai comer mais eu, pão. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero comer farofa de ovo de pato. A sua, tudo que for sorteada, vai comer farofa de ovo de pato. Fia pá, 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 fia pá. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero comer ovo com o pão. A sua, tudo que for sorteada, vai comer ovo com o pão mais eu. Pão, pão, ouve, ouvo, ouvo, pão, pão, ou pão. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero tomar café com o tapioca. A sua, tudo que for sorteada, vai tomar café com o tatatá, pepipioca, kkk, tapioca. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero comer ovo com o pão. A sua, tudo que for sorteada, vai comer ovo com o pão mais eu. Pão, pão, ouve, ouvo, ouvo, pão, pão, ou pão. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário, eu quero tomar café com o tapioca. A sua, tudo que for sorteada, vai tomar café com o tatatá, pepipioca, kkk, tapioca. Atenção, meninas, promoção valendo. Quem quer comer feijão, farinha, piaba, torrada, mais eu. Bote o comentário, eu quero comer. A sua, tudo que for sorteada, vai comer piaba. Piaba, torrada, com farinha. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? E, Antônio, quando for visitar minha jumentinha sebastiana, cara, leva milho para ela, cara. Por favor, leva um milhinho para a sebastiana, minha jumentinha, viu? Leva milho, leva milho. Hehehe. Hehehe, atenção, morrinho e região. Quer comer um churrasquinho gostoso e um baiãozinho de dois gostoso? Não pense duas vezes. Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado, viana. Comei lá o churrasco e o baião roi agora. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato? Vai lá no meu amigo Jonathan, estourado, viana. Pensa uma melancia boa. Doce, doce como mel. Eu vou buscar a minha agora. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Caio. Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho para a bichinha, mano. Quando for visitar ela, por favor, leva o milhinho. Leva milho, leva milho, leva milho. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Roberto. Tu foi visitar, cara, a minha jumentinha sebastiana. Nem levou milho para a bichinha, enquanto for leva milho, viu? Leva milho, leva milho. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Juliano. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho para a bichinha, mano. Enquanto for visitar ela, por favor, leva milho, leva milho, viu? Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Eu não acredito, hein? Eu não acredito. Hein? Eu não acredito. Hein? Eu não acredito. Hein? Eu não acredito. Hein? Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Pedro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, mano? Tu não levou milho para ela, mano? Deixa você ser vergonha, mano. Leve milho para a bichinha, por favor, viu? Hehehe. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Leandro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Não levou milho para a bichinha, mano? Quando tu for, leva milhinho para a bichinha. Por favor, leva milho, leva milho. Hehehe. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, Leonardo. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara? Nem levou milho para a bichinha, mano? Quando tu for visitar, leva milho. Leva milho, viu? Leva milho. Hehehe. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda aqui o saco para eu, viu? Ei, João. Ó, quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana, leva milho para a bichinha, viu? Que a bichinha está querendo milhinho, viu? Hehehe. Hehehe. Atenção, loja de todo o Brasil. Se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso que o cabelo bonito sou eu. Hehehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero passar o fim de semana com você. A soltudo for sorteada, vai passar o fim de semana, mas eu nessa rede tucum aqui, ó. Parecido um arco-íriso. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário. Eu pago as suas contas. A soltudo for sorteada, vai pagar meu papel de água, de luz e meu aluguel. Vai perder, meninas, essa grande e mega promoção, hein? Hehehe. Hehehe. Atenção, loja de todo o Brasil. Se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta. Penso que o cabelo bonito sou eu. Hehehe. Hehehe. Que fala o homem da chupeta, eu estou ali. Mande aquezaque pra eu. Pensa, vocês estão vendo essa bicicleta aqui? Estão vendo, ó? Essa bicicleta aqui? Estão vendo, então? Estão vendo ela? Então, não é minha não. É da mulher, viu? Vocês pensaram que era minha. É não, é da mulher. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero almoçar com você. A soltudo que for sorteada, almoçar com eu. Arroz com carne de pôr e cozinhado. Vai perder a promoção, meninas. Hehehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero tomar café com você. A soltudo que for sorteada, vai tomar café mais eu aqui na mesa. Vai perder, meninas. Essa grande promoção, hein? Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer pão. A soltudo que for sorteada, vai comer pão mais eu. Vai comer mais eu pão. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer ovo de pavão torrado com farinha. A soltudo que for sorteada, vai comer ovo de piapá vevão. Pavão. Teotorra, errada, deodó. Torrado. Hehehe. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer caldo de ovo. A soltudo que for sorteada, vai comer caldo de ovo. Que a caldo de odó, ouve o vó. Que a caldo de odó, ouve o vó. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer carne de poico. A soltudo que for sorteada, vai comer carne de poico. Que a carne é né, né, né. Pelo poico, ó, poico. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero tomar café com farinha. A soltudo que for sorteada, vai tomar café com farinha. Mais eu aqui em casa. Vai tomar mais eu, viu. Vai, vai. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer cuscuz com leite. A soltudo que for sorteada, vai comer cuscuz com leite. Marreu cuscuz com cuscuz. Cocô, leleite até leite. Leleite até leite. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero comer escaldado de peixe. A soltudo que for sorteada, vai comer escaldado de peixe. Pepe xe xe. Pepe xe xe, né. Hehehe. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero tomar café com tapioca. A soltudo que for sorteada, vai tomar café com tatatá. Pepe peoca. Pepe xe xe. Pepe xe. Pepe xe. Tapioca. Hehehe. 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 Atenção, meninas. Promoção valendo. Bote o comentário. Eu quero tomar café com farinha. A soltudo que for sorteada, vai tomar café com farinha. Mais eu aqui em casa. Vai tomar mais eu. Viu? Vai, vai. Hehehe. Atenção, meninas. Promoção valendo. Quem quer comer feijão com farinha e piaba torrada, mais eu. Bote o comentário. Eu quero comer. A soltudo que for sorteada, vai comer piaba. Piaba torrada com farinha. Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? E, Antônio? Enquanto for visitar minha jumentinha sebastiana, cara. Leva milho pra ela, cara. Por favor, leva o milhinho pra sebastiana, minha jumentinha, viu? Leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Atenção, morrinho e região. Quer comer um churrasquinho gostoso e um baiãozinho de dois gostoso? Não pense duas vezes. Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana. Comei lá o churrasco e o baião. Foi agora. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato? Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana. Pensa uma melancia boa. Doce, doce como mel. Eu vou buscar a minha agora. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Hei, Caio. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho pra bichinha, mano. Enquanto for visitar a minha jumentinha sebastiana. Nem levou milho pra bichinha. Enquanto for, leva milho, viu? Leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Ei, Juliano. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho pra bichinha, mano. Enquanto for visitar ela, por favor. Leva milho. Leva milho. Viu? Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Eu não acredito. Hein? 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 Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Ei, Pedro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, mano. Tu não levou milho pra ela, mano. Deixa você ser vergonha, mano. Leva milho pra bichinha. Por favor, viu? Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Ei, Leandro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Não levou milho pra bichinha, mano. Quando tu for, eu levo milhinho pra bichinha. Por favor, leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Ei, Leonardo. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho pra bichinha, mano. Quando tu for visitar, leva milho. Leva milho, viu? Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala como dá chupeta? E o sorriso mais puro do Brasil. Hehehe. 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 Fala como dá chupeta. Eu estou ali. Mande a kizak pra eu, viu? Ei, João. Ó, quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana, leva milho pra bichinha, viu? Que a bichinha tá querendo milho, viu? Atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta, penso que tá bom bonito, sou eu. Atenção meninas, promoção valendo. Bota o comentário, eu quero passar o fim de semana com você. A soltudo for sorteada, vai passar o fim de semana mais real nessa rede tucum aqui, ó. Parecido um arco-íris. Atenção meninas, promoção valendo. Bota o comentário, eu pago as suas contas. A soltudo for sorteada, vai pagar meu papel de água, de luz e meu aluguel. Vai perder meninas, essa grande mega promoção, hein? Hein? Hehehe, atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta, penso que tá bom bonito, sou eu. Hehehe, que fala o homem da chupeta, eu estou ali, mande aquezaque pra eu. Pensa que vocês tão vendo essa bicicleta aqui, tão vendo, ó? Essa bicicleta aqui, tão vendo, tão? Tão vendo ela, tão? Não é minha não, é da mulher, viu? Vocês pensaram que era minha, é não, é da mulher. Atenção meninas, promoção valendo. Bota o comentário, eu quero almoçar com você. A soltudo que for sorteada, vai almoçar com eu. Arroz, com carne de poio cozinhado. Vai perder a promoção, meninas. Hehehe. Atenção meninas, promoção valendo. Bota o comentário, eu quero tomar café com você. A soltudo que for sorteada, vai tomar café mais eu aqui na mesa. Vai perder, meninas, essa grande promoção, hein? Hehehe. Atenção meninas, promoção valendo. Bota o comentário, eu quero comer pão. A soltudo que for sorteada, vai comer pão mais eu. Vai comer mais eu pão. Hehehe. Ai, 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 ai.